Fala galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no canal, bora pra vinheta! Hey, 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 hey Hey, hey, hey Bom galera, e no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica pra vocês que eu descobri e eu tenho certeza que vocês vão adorar, assim como eu também Se você aí quer ganhar uma renda extra, tirar uma renda extra aí por mês, por dia na verdade só usando seu celular, chegou o seu momento, meus amores Chegou o nosso momento, né? Porque a vida não tá fácil pra ninguém, vocês sabem Então assim, chegou o nosso momento, gente O melhor, você tira uma renda extra usando o seu celular e jogando Você se diverte e ganha dinheiro ao mesmo tempo, tudo isso com o GoGoIn Gente, eu vou ensinar tudo pra vocês aqui nesse vídeo Então assistam até o final pra vocês entenderem tudo sobre o GoGoIn É assim, salvou a minha vida real Eu vou até deixar um comprovante aqui de um pagamento E gente, o pagamento é super rápido, ele chega em até 10 segundos É na hora, você saca, até 10 segundos já está na sua conta Gente, assim, salvou a minha vida E eu vou mostrar tudo pra vocês de como tem que fazer, fazer o seu cadastro, tudo isso Então acompanha o vídeo até o final, porque se você aí tá precisando de uma renda extra Chegou o seu momento, você vai ganhar jogando na sua casa Então é o seguinte, o primeiro passo que você tem que fazer é baixar o GoGoIn Aliás, é o primeiro link aqui da descrição Então já vai na descrição, já baixa o GoGoIn Que aí vocês já vão estar lá no site, tudo isso Logo que você baixar, você vai ter que fazer o seu cadastro Dá pra se cadastrar pelo Facebook ou pelo número de telefone Eu já tenho o meu cadastro, então eu já fiz, eu fiz pelo meu número de telefone Mas é super fácil, se você for fazer o seu cadastro por número de telefone É só colocar o seu número de telefone, uma senha, que eles vão te mandar um código E aí você já vai estar dentro do jogo Gente, já tô gravando a tela, inclusive vou vir até aqui pro lado Pra vocês poderem entenderem Pra vocês entenderem como funciona Aqui está o GoGoIn, estou entrando É assim, gente, é uma plataforma que literalmente salvou a minha vida E eu tenho certeza, se você tá precisando de uma renda extra, vai salvar a sua vida também Ó, gente, aqui você ganha bônus de acesso, tudo isso Esse daqui é a tela principal Onde vocês estão vendo várias coisas aqui, vários jogos Mas isso eu vou mostrar pra vocês depois A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é assim, sensacional Que é esse Indique e Ganhe aqui no fundo da tela Que você vai ganhar indicando os seus amigos pra jogarem também Se você indicar 5 pessoas, você ganha 5 reais Se você indicar 10 pessoas, 10 reais 30 pessoas, 50 reais E 50 pessoas, 80 reais É só você copiar o seu código, mandar pra alguém Mandar pra sua família, mandar pros seus amigos Que aí eles vão baixar, tudo certo E você já vai ganhar Ou seja, você ganha jogando Você ganha convidando os seus amigos pra jogar também Gente, incrível assim É só você vir aqui nessa tela Indique e ganhe Que aí você já vai estar dentro disso Só mandar pros seus amigos, tudo certo Aqui do lado fica o SACAR Que é onde você saca o seu dinheiro Ali você insere Tem PIX, conta bancária Tem tudo isso Você insere assim, super fácil É só você fazer tudo isso aqui certinho aí Vai de vocês, né? Vocês colocam a conta bancária de vocês e tudo certo Aqui como vocês podem ver Tem vários jogos E gente, é tudo feito por recarga de fichas O mínimo de fichas que você pode comprar é 20 reais Então se você comprar 20, é 20 fichas 50, é 50 fichas 100, é 10 fichas 300, é 312 fichas E por assim vai Você vai comprando suas fichas e vai ganhando E tem... Opa Peraí, gente E tem assim, de vários valores Aí você vê aí o que fica melhor pra você Como vocês estão vendo aqui Tem vários jogos Tipo assim, milhares Você pode escolher Tem bingo Tem vários jogos Mas o que eu normalmente jogo é esse do peixe Que ele é assim, sensacional, gente É a minha diversão Que eu passei a tarde inteira jogando esse jogo do peixe E assim, é maravilhoso E eu vou jogar e mostrar pra vocês como é Então vou entrar aqui Gente, já entrei aqui no jogo E o que eu quero mostrar pra vocês É que aqui no meu canto esquerdo É o meu saldo Então, ó Conforme eu vou atirando Vocês vão vendo o meu saldo É... E é isso, gente Ó Você basicamente mira nos peixes E vai atirando Você só mira e atira Vai atirando com tudo Gente, lembrando que Os bichos maiores Eles dão mais dinheiro Então assim, tenta focar nos maiores Ou nos menorezinhos Que eles dão um pouquinho Mas é mais legal você focar nos maiores E o melhor de tudo, gente É que... É que outras pessoas jogam com você também Então, exemplo Se todo mundo mira Num só É mais fácil Por causa que... É mais fácil de matar eles Então os mais grandes Dão mais dinheiro Que os menores Mas eu normalmente foco em tudo E é isso, gente Eu só vou atirando, ó Sem parar Só atira, atira, atira E olha só, gente Conforme você vai matando Você vai ganhando Olha o tanto de dinheiro Que eu tô ganhando Vão acompanhando ali Pelo meu saldo Gente, olha isso Você escolhe qualquer um daqui Que você quiser escolher pra matar Você vai matando E aí conforme você vai matando Você vai ganhando, ó Mais 16 moedas E por assim vai, gente Vocês só foquem Mirem E vão atirando Só atira Ó Os mais grandãos Como eu falei São os que mais dão dinheiro E é isso, ó Acabei Olha o tanto, gente Esse daqui deu muito Vão acompanhando ali O meu saldo Pra vocês entenderem E aí vocês só vão atirando Atira, atira, atira Sem parar Olha o tamanhão deles, gente Olha o tanto Olha isso, gente Olha o tanto de dinheiro, gente Então a questão é a seguinte É só vocês mirarem Focarem E não pararem de atirar Porque aí vai dar certo Confia Enfim, gente O jogo é basicamente esse É o meu favorito Que é o do peixe Você vai matando os peixes E aí, gente Lembrando que quanto maior peixe Que você matar Mais dinheiro você ganha E, gente Tem que ser, assim Muito pensador Porque se você atira muito Você perde suas fichas Enfim Eu joguei só um pouquinho Pra vocês meio que entenderem Como funciona Não é nada, assim Impossível É super fácil de jogar Assim, se você Pegar as manhas Assim, como já faz tempo Que eu jogo Eu já sei mais ou menos Como joga Ele foi só uma demonstração Como eu fiz meio rápido Só pra vocês entenderem Um pouco como funciona E outra coisa, gente O melhor horário Pra você jogar É entre as 6 horas da noite E as 9 São, assim O melhor horário Pra você jogar E, assim Você joga com outras pessoas também Então é fácil Quando todos vocês miram Num peixe só Porque aí é mais fácil de matar E isso já ajuda várias pessoas Assim, você ganha As outras pessoas ganham Gente, assim Tudo para todos Se você que tá aí Precisa de uma renda extra E não sabe como ganhar Chegou o seu momento Com o GoGoIn Lembrando que o link Tá aqui na descrição Gente, experimentem Testem Vejam como funciona Comenta aqui embaixo Se funcionou pra vocês Porque pra mim funcionou Assim, quando eu tô sem nada Pra fazer É, assim Dá um tempinho do trabalho Eu vou lá e já Já pô Já jogo Pra dar tudo certo Então é esse o seu momento Gente Primeiro link da descrição Baixe já E não percam De ganhar essa renda extra Porque, juro Só com seu celular Jogando dentro da sua casa Gente, chegou o momento De vocês que querem Fazer uma renda extra Eu já fiz a minha Só basta vocês fizerem A de vocês GoGoIn Primeiro link da descrição Tchau Tchau Tchau